O que é que tu já vês? É aquilo que eu gosto Deixa lá ver É, meu calculadora Muito maneirinho, deixa lá ver se funciona Traz testes o que tu achas aí? Ah, está estando à luz Mais 500 euros ainda estou por isto Deixa ver, o que é isto? Clica lá aqui É, muito maneirinho É, uns fones maneirinho Vê lá se nos vemos Funciona, isto é muito a fingir Tchiii Quanto é que és por isto? 500 euros 2475 não vá mais nisso Deixa a ver-me aí Fiz aqui um comando Um comando? É, está por aqui É, isto liga Liga a luz É, muito maneirinho Olha, está a jeito O livro do inspector em Corolla Isto é proibido, é maluco Nem que arranjaste isto Xiii Beto, então Ontem até Porto vou nas nalgas não Vou nas nalgas? A ti o que é que é que tenho a ver com isso? Então tu não és do Porto? Eu do Porto? Nem sequer sou tripeiro Não és? Até porque é que és a chepe de azules A ti o que é que isto tem a ver? Andas de vermelho porque és do Benfica Claro, até tu pensas que és só parvo não? Tu não só és parvo como és mesmo burro Burro, burro és tu que és do Sporting Ainda por cima até Sporting Eu te levo três secas nem nalgas do rio ave Que até andou de lado O meu Sporting? Quem é que disse que sou do Sporting? Nem se que sou do Sporting? Oh nanês, tu tens mesmo cara de lagarto Pensas que ainda te vi na casa do Sporting a mamá bifana? Olha miste, fui lá comer uma bifana porque estava cheia de fome Até como é que tu lá entraste? Tu para entrares na casa do Sporting tens de ter cartão de sócio Cartão de sócio? Só precisas chegar lá ao balcão e dizeres que és do Sporting Ah, tu ensinaste o Sporting porque é que disseste que és do Sporting? Então para ter desconto na bifana e para não levar nos queixos Não te esforces Beto Quando o Sporting foi campeão foste em bobedar Fomei bobedar? Até quando o Sporting foi campeão era eu chevalinho Tinha bem 9 anos E este ano não ganhas nada Oh, deves pensar que eu me pico com isso Eu estou-me cagando para a bola Nelson São eles que ganham, não sou eu? São eles são Já estás todo irritado Olha lá ele todo irritado Está com um melão Olha lá a cabeça dele, quase que arrebenta Este ano não ganhas nada Oh, ainda estás com isso Nelson É mesmo aborrecido com a merda da bola Já te disse que não sou do Sporting Não, até de clube que tu és Sou do Gil Vicente Do Gil Vicente Até se não ganhou nada Por isso mesmo Assim não fico frustrado quando eles perdem Quando o teu Benfica perde Fartas-te de chorar Olha-me isto Farto-me de chorar Quando é que eu chorei? Até não choraste quando foste ver o Benfica ao estádio Chorei porque a polícia deu-me uma fartascada nas costas com o Cassetete E foi bem feita Não, tens-te a vender bilhetes a 600€ à porta do estádio Ainda por cima para o jogo de merda O quê? Está calado, Beto O que é que tu percebes de negócios? Eu não vendi nada É que comprei foi um bilhete desses Xiii Compraste um bilhete por 600€? Claro! Agora no próximo jogo vou vendê-lo a mili Vou buscar o dobro Mas que raio de contas são essas? Não é o dobro, é o triplo A ti qual é o jogo? Qual o jogo? Não é nenhum jogo, é um combate É o Sacavenense contra o Ferro ao Bico Dá-se a bocada E quando é que é o combate? É amanhã às 18h Amanhã às 18h? Não posso Amanhã joga o meu Gil Vicente Ai vais jogar o teu Gil Vicente? Até prepara-te! Amanhã vai levar a 500€ na nalga Não te preocupes com isso, Nelson Se amanhã o Gil Vicente levar nas nalgas muito clube Ei, tens o Vira-Casaca Vira-Casaca? Olha quem fala Tu nunca foste no Benfica Só fizeste carta de sócio do Benfica Porque tinha desconto no McDonald's Ter desconto no McDonald's? Ah só não sabia Pensava que só tinha desconto no gás de óleo Até mas como é que tu sabes ter desconto no McDonald's? Oh, como é que é sei? Então hoje fui lá experimentar Só que nunca mais lá meto os pés Os gás nem têm bochechas E vocês subscrevam o canal E façam like no vídeo Se quiserem ver os espetáculos imperfectos Nós vamos estar em Castelo Branco, Setuval e Leiria Para mais informações é clicarem na descrição O que é que o Gil Vicente já tem a venda? Sim, olha, muita maneirinha Deixa eu abrir isso O passarinho Tchau 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 Tchau